Bom dia, dona Cebosa. Polícia Federal. Seu filho está? Cebozinho? O que ele fez, se a polícia? Operação Chilito de 10. Aqui está a lista de suricates investigados por desvio do troco da bodega pra comprar bombom. E o seu filho, Cebozinho, tá no meio. Cebozinho! Ixi, agora lascou! Antes, se a polícia, pode levar. Ah, marido! Tchau, tchau!